O Monteiro Lobato está no banco dos réus, a esquerda pequena burguesa agora quer prender por racismo, banir a produção feita por Monteiro Lobato porque ele teria sido racista em sua vida, muito que bem Monteiro Lobato já faleceu, já não dá pra fazer essa punição, nós nos colocamos contra a censura através do Estado tal como quer parte da esquerda, ou é isso ou como tempos atrás fizeram, tiveram a belíssima ideia de ter uma nota introdutória para, assim, você vai, todo livro tem isso, tem aquela parte da nota introdutória e vê uma pessoa que por algum motivo teria elevada capacidade política antirracista, vai fazer uma nota introdutória, pichando o Monteiro Lobato, aí você abre o livro Caçada de Pedrinho e já com a orientação do Iluminado que faria a nota introdutória. Já sobre isso a gente era contra, a gente é muito mais contra de você acionar o queridíssimo Barroso, todos aqueles espetaculares, aqueles gênios gregos, deuses do Olimpo, do STF, para dizer o que a gente pode ou não ler. Esse tempo já foi, se chamava ditadura militar, nós não nos somamos a essa medida de maneira alguma. Inclusive fomos contra a censura, até o livro do Hitler, que a esquerda também foi super a favor de censurar, aí jamais de uma maneira com certo apoio. No caso do Monteiro Lobato, não. Na verdade é um ataque à cultura nacional, uma produção literária gigantesca de Lobato, eles falam que ele era eugenista, racista e tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, ele era terrível e por isso deveria ser banido da literatura brasileira. É um negócio incrível, o que mostra também que a esquerda está um pouquinho fora da casinha ao esperar que o STF promova a censura de Monteiro Lobato pelo fato de ser racista. Se o Monteiro Lobato é racista, eu não sei o que a PM seria, mas enfim. É muito genuíno achar que, genuidade, achar que o STF vai combater o racismo censurando as obras do Monteiro Lobato, quando que, posso até puxar aí o próximo assunto, com certeza é o Sérgio Camargo, né? Sérgio Camargo, ele está na imposta, né? Que esse sim, de fato, um negro a serviço aí do governo bolsonarista quer apagar a história do povo negro e ele pode usar aí o argumento de censura, né? Usar o argumento de que o zumbi de Palmares era racista porque ele tinha escravos e por conta disso a gente não pode nunca na vida imaginar, saber, ouvir falar quem foi o zumbi de Palmares. Na verdade, o Sérgio Camargo censurou a Fundação Palmares, né? Ele tirou todos os artigos interessantes que tinham lá e tacou os artigos à direita sobre a luta do povo negro. Super interessante. Inclusive, também, a censura por parte do Estado burguês pode contribuir para que os negros, no futuro, achem e acreditem que foi a Princesa Isabel que libertou os negros da escravidão porque ela era uma alma abençoada e ela decidiu acabar com o sofrimento do povo negro. E aí eles podem censurar todo o histórico, todas as obras aí que contam todo o movimento de luta que teve dos negros para, de fato, libertar e pressionar a Princesa Isabel a assinar a Lei Áurea. Então, a censura, ela nunca pode ser defendida pela esquerda como combate a racismo, machismo, etc. Porque não é assim que a luta contra os males que atingem o povo negro são definidas, né? Se tudo bem, vamos discutir se o Monteiro Lobato era racista e tal, para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter acesso às obras dele. Exatamente. Porque é por isso que o Juliano falou, né? Nós somos contra até a censura da obra do Hitler. Porque para a gente conhecer a história, saber as coisas, a gente precisa estudar, a gente precisa saber que existiu. E se a gente deixar a direita definir o que é racismo e o que não é, eles vão fazer isso para defender o lado deles. É lógico, eu não passei procuração para o STF falar o que é racismo ou não, de jeito nenhum. Aliás, o STF, a gente defende o fim do STF, para aproveitar a deixe aqui, eles aparecem aí como grandes santos do combate à corrupção, mas o STF patrocinou toda a mazela que o povo vive e tem a assinatura do STF. O próprio golpe militar de 64 tem a assinatura linda do STF lá. O golpe contra Dilma, o golpe à prisão contra o ex-presidente Lula tem a assinatura dos espetaculares e geniais do STF.